Tô sem luz de novo. Se a gente perder esse jogo, a gente tá fora. E é contra o mesmo time, porque é o retorno, tá ligado? O que? Tem que ativar com o jogo técnico. Mano, 3x0 pra nós. E eu vou estar lá coordenando. Todo dia é muito técnico. O último que eu goleiro, mãe. Então, se a gente perder, estamos fora. Fiz embora pra mais uma derrota. Ah, é que eu não joguei, mas eu ouvi dizer que foi muito fácil o jogo, tá ligado? Eu não joguei também, família. O único que eu joguei, eu gravei. Uma pausa no vídeo pra falar um pouquinho da plataforma de negociações Binomo. A famosa Binomo. É uma plataforma que serve para obter lucros com pouco investimento. Pra entender melhor a Binomo, tem aqui uma opção que chama Demo. Você vai clicar aqui nesse link e você vai receber 4 mil reais pra testar. E ver se você realmente gosta da plataforma. Quando você perceber que você gostou da Binomo, que é uma plataforma de investimento legal e pá, que eu recomendo demais. Você vai usar o meu cupom PONE. Com esse cupom, aqueles 40 reais que você depositou, vira 80. Você depositou 100, vira 200. O valor que você depositou, dobra. Lembrando que 40 reais é o mínimo que você pode colocar pra investir, hein, rapaziada? Então, vamos testar aqui um pouquinho com vocês como que serve mais ou menos a plataforma. Entramos aqui na plataforma e eu vou ensinar vocês a como utilizar a Binomo. É muito fácil. Primeiro você clica aqui, ó. Aqui no canto superior esquerdo vai estar Cripto e DX. E aí vai mostrar pra vocês qual negociação você quer fazer com euro e dólar. Você escolhe alguma e você começa a negociar. Escolhe uma e vamos começar a ver se o gráfico vai descer ou subir. Por exemplo, aqui, ó, tá escrito hora. E aí você vai saber o intervalo que você quer pra poder negociar e fazer tudo certinho. Aí a gente vai ver agora se vai subir ou não o gráfico. E eu acho que vai subir, hein, rapaziada? Aqui mostra o tempo restante. Aqui, ó, faltar 25 segundos, por exemplo, pra acabar o tempo. Acabou o tempo. Eu fui bem, né? Vamos ver meu histórico aqui, ó. E acabamos ganhando 7 reais de lucro, rapaziada. Binomo funciona. É só você saber usar, testar, utilizar a demo que tá aí embaixo. E se você quiser realmente investir de verdade, usa meu cupom que é PONE que você vai acabar ganhando o dobro do valor pra investir. Tamo junto, Binomo. Plataforma de negociações. Binomo! Bom, 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 bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Fazer! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL